E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Spartacus, fazendo a participação aqui especial no canal do parceirão Tio Blinder. Pra quem não conhece meu canal, visita meu canal lá, o link vai estar aí na descrição do vídeo, que o conteúdo do canal é basicamente aqui o mesmo do Tio Blinder, só que mais focado na plataforma mobile, Android e iOS. E hoje eu trago pra vocês aqui galera, uma lista bem bacana, velho, um top 10 jogos de mundo aberto da grande empresa Gameloft. É isso aí galera, espero que vocês curtam, porque esse tipo de vídeo aqui dá um trabalho imenso pra fazer. E eu vou pedir pra vocês galera, uma meta aqui de 5 mil likes. Porque lá no meu canal, sempre que eu peço uma meta aí, a gente bate a meta rapidinho, velho. E sei que aqui não vai ser diferente, porque aqui só tem escrito mito. É isso aí, sem mais enrolações, vamos à lista que tá pancada. Isso é esporta! E já vamos iniciar essa lista aqui com o jogo Dead Rivals, de 870 megabytes. Um jogo incrível, pós-apocalíptico, com excelentes gráficos. Onde você vai poder criar seu personagem, personalizar, desenvolver habilidade, escolher a classe desejada e muito mais. Você pode estar jogando também no modo multiplayer, podendo formar grupos para facilitar nas missões. E pode também confrontar outros jogadores. Velho, o jogo tá muito top. Se você curte o gênero aí, que mistura um pouco de ação, RPG e terror. Então não perde tempo e baixa logo o jogo, velho. É isso aí, e agora vamos para o próximo. E o próximo jogo da lista é Gangsta Vegas, de 1.2 gigabytes. Esse jogo nem se precisa falar muito nele, porque muita gente já jogou e muita gente já conhece. É um jogo que conta a história de um lutador de MMA que é Gangster. Onde vai enfrentar diversas gangues criminosas em busca de poder. E o jogo é super atualizado, velho. Onde você aqui vai encontrar diversos tipos de transportes. Carros, helicópteros, tanques, avião, aquelas mochilinhas jato e muito mais. Tem até missões aqui que é meio que sobrenaturais, com zumbis, com monstros, com seres de outro mundo. O jogo é super legal. E se você ainda não jogou, aconselha a jogar aí que você vai curtir bastante. É isso aí, e agora vamos para o próximo. E o próximo jogo da lista é Gangsta New Orleans, de 900 megabytes. Como vocês podem perceber nessa gameplay, o jogo tem excelentes gráficos, no estilo cartoon. Que conta a história aqui de um personagem que é um perdedor, ou seja, ele nunca teve nada na vida. E corre atrás de uma vida melhor, ou seja, uma vida de riqueza. Só que para isso ele pega o caminho errado, o caminho do crime. Em o objetivo de formar sua própria gangue, sendo ele o líder. Apesar de seu gráfico ser muito top, esse jogo ele é um pouco leve, comparando ao Gangsta Vegas. É isso aí, e agora vamos para o próximo. E o próximo jogo da lista é Backstab, de 740 megabytes. Bom galera, esse jogo aqui eu não sei muito bem sobre a história dele, porque foi muito tempo que eu joguei. E o jogo não tem mais na Play Store. Eu me lembro que quando eu jogava ele, ele tinha uma certa semelhança aí com Assassin's Creed. Pelo personagem, pelo cenário e pela época aí, que se passou basicamente naquelas épocas antigas aí do Assassin's Creed. E para quem quer baixar esse jogo, infelizmente o jogo não vai rodar na versão mais recente do Android. Ou seja, para rodar esse jogo aqui, você vai ter que ter o Android 4.4 ou inferior a isso. O link do jogo tá na descrição. E vamos para o próximo. E o próximo jogo é Shadow Guardian, de 510 megabytes. É mais um jogo aí antigo da Gameloft, que conta a história aqui de um aventureiro caçador de relíquias. O jogo é uma mistura de Tomb Raider com aquele outro jogo de console, Uncharted. Eu acho que essa é a pronúncia aí, eu não lembro bem como é. Mas vocês devem saber aí a que jogo eu tô me referindo. E para quem quer baixar esse jogo, infelizmente também, o jogo não vai rodar em qualquer Android. Ou seja, para você rodar esse jogo aqui, você tem que ter o Android na versão 4.0 ou inferior a isso aí, para estar rodando de boa. É isso aí, e agora vamos para o próximo. E o próximo jogo da lista é Batman, o Cavaleiro da Estreva, de 1.7 gigabytes. Um dos primeiros jogos aí da Gameloft com excelentes gráficos. Baseado em um filme com excelente história. Para um jogo de celular, é um jogo bem longo, com diversas missões. Por isso, o tamanho de quase 2 gigas. Mas para quem pensa em baixar esse jogo aqui e ter um celular fraco, eu tenho uma boa notícia. Eu já testei esse jogo aqui em um celular fraco. Então, para rodar esse jogo aqui, você com o celular dual-core e 1 giga de RAM, você consegue rodar de boa. E vamos para o próximo jogo. E o próximo jogo da lista é Iron Blade, de 1.8 gigabytes. É um jogo de RPG, ação e aventura que se passa na Idade Média. Onde o Lorde do Mal é libertado do inferno e ameaça dominar o mundo. E a sua missão é lutar contra essa força do mal e salvar toda a humanidade. Nesse jogo, você pode jogar também na versão multiplayer com seus amigos. Pode também personalizar seu personagem, desbloquear várias outras habilidades para facilitar ir nas missões. Esse jogo não é exatamente um jogo de mundo aberto. Mas por causa do seu cenário aqui se parecer muito com o jogo de mundo aberto, eu resolvi colocar esse jogo aqui nessa lista. O jogo tem excelentes gráficos e uma boa jogabilidade. É isso aí e agora vamos para o próximo. E o próximo jogo da lista é Order of Kills, de 1.7 gigabytes. É um MMORPG muito incrível, onde você vai poder escolher a classe e a raça do seu personagem. Você pode escolher a raça de humanos, elfos, orques e outros aí que tem nele também. E pode escolher também a sua classe, que pode ser mago, guerreiro, guardião, entre outros aí que eu não me lembro agora. Mas o jogo é muito incrível. E como qualquer outro jogo de RPG, você vai embarcar aí no mundo de aventura, cravar várias batalhas aí com diversas criaturas para aumentar seu nível, ganhar dinheiro aí para personalizar seu personagem, equipar com armas mais fortes e muito mais, velho. O jogo é muito top e se você curte o gênero, vale muito a pena baixar. É isso aí e agora vamos para o próximo. E o próximo jogo da lista é Six Guns, de 400 megabytes. E esse jogo aqui, galera, foi praticamente o jogo que eu mais joguei da Game Loft. Ele é praticamente um GTA aí do velho oeste. Que acontece a história aqui de um cara que fizeram uma armação aí para ele. E para ele não ser preso ou até morto aí pelas autoridades, ele resolveu forjar a própria morte. E fugiu para outro lugar. Logo depois ele descobre que a sua cidade antiga estava sofrendo ataques de bandidos e criaturas sobrenaturais. E a sua missão é salvar as pessoas da sua antiga cidade e provar sua inocência. Bom, galera, esse aqui é um ótimo jogo para quem curte o gênero aí. Se gostou, o link está na descrição. E vamos para o próximo. E o último jogo da lista é o espetacular Homem-Aranha 2, de 600 megabytes. Esse jogo também foi baseado em um filme, só que esse jogo aqui, galera, ele é bem melhor do que o Homem-Aranha 1. Por causa dos gráficos, a jogabilidade, a sequência de golpes aí, a diversidade de vilões. E sem contar que você pode estar upando o seu personagem, deixando ele mais forte, pode estar pegando outras roupas. Velho, o jogo ele é simplesmente incrível e também é um jogo leve que vai rodar na maioria dos aparelhos. Então se você é fã desse herói, vale muito a pena baixar esse jogo. Com certeza vocês não vão se arrepender. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa era a lista. Se ainda não deixou o like, deixa seu like aí para fortalecer o canal. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí que terá muitos vídeos nesse estilo aqui, velho.